Benefício surpresa da João Financeira, o benefício que vai ajudar os aposentados e pensionistas do INSS desse Brasil. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado há mais de 16 anos e venho fazendo vídeos aí trazendo informações, trazendo notícias e agora como criador de um grande benefício para os aposentados e pensionistas nesse Brasil. Todo mundo está curioso para saber o benefício surpresa da João Financeira, que vai realmente revolucionar, vai trazer muita, muita coisa boa para os aposentados e pensionistas desse Brasil. É um benefício que já faz mais de seis meses que eu estou trabalhando nele, é um benefício que vai, como eu falei algumas vezes, já vai servir que nem uma luva. Você já imagina a sua mão que vem uma luva e serve certinho na sua mão. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu tenho conhecimento, eu trabalho há muitos anos já na área com aposentados e pensionistas, é só com isso que eu trabalho, por isso que eu me considero um especialista e eu entendo bastante das necessidades de vocês, de você que está aí me assistindo, então eu tenho certeza que você vai gostar muito. Esse benefício já existe nos Estados Unidos, já existe na Europa, e eu vou ser o precursor desse benefício aqui no Brasil, que vai com certeza fazer uma grande mão aí para os aposentados e pensionistas desse Brasil. Preciso dizer também que vai ter acesso, se você gosta de surpresa, já pode deixar o like aí nesse vídeo, se você gosta de surpresa boa. E uma grande regra para você poder usufruir realmente desse benefício surpresa é estar inscrito aqui no canal, essa é a primeira regra para poder usar e com certeza de bom modo o benefício surpresa da João Financeira que vai a cada vídeo, eu vou dando esses detalhes porque ele está em construção, ele já está quase e eu quero dar uma dica agora para vocês sobre como que vai ser esse benefício e eu digo para vocês assim, ele vale muito mais que dinheiro. Aí vocês já imaginam o quão vai ser bom aí para vocês e nos próximos vídeos aí já vai estar bem mais adiantado, ele já está quase aí no processo de finalização dele, vocês vão ter acesso a ele estando inscrito aqui no canal e eu sempre digo aquela frase aí que encerra os meus vídeos, que quem gosta aí segue sempre os meus vídeos, né? É juntos, juntos de coração, juntos de coração sempre, isso faz a diferença, nós vamos compartilhar o bem, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.